aí gente mostrando pra vocês aqui plantação de leocena plantaçãozinha no meio aqui de cunhã plantas forrageiras aqui excelente com T.O. de proteína altíssimo olha que coisa linda aqui fazendo a molhação isso é bacana com água de poço artesiano é porque ainda tá pegando alguma show de bola ele tem alguma que não tá não sei se é porque o sol tá de um jeito não sei se é porque o sol tá de um jeito tchau e aí Obrigado.